Obrigado. Obrigado. Tudo bem. Posso falar à vontade? À vontade. O Carlos Pereira, lá do marido, manda-me dizer coisas, pá, que eu não quero acreditar, pá. Que quer? Que querendo coisas, pá? Ah pá, que andam a pôr gajas nos quartos com os árbitros e com os auxiliares. Isto não acredito, pá. Isto não acredito, pá. Mas lá na Madeira, não. O gajas acusou o gajas do Nacional, mas que também os manda cá para Lisboa, quando os árbitros vêm para Lisboa, para os jogos. Não sei. Mas vou averiguar isso também. Vou averiguar isso. Pá, eu estou a vender... Só que eles dão-se pessimamente mal, mas vou também... Os gajos são um gato e o rato, é isso aí. Mas vou saber. Pá, esteja descansado que vou averiguar isso. Pá, eu só lhe peço, é isso aí. Ó Pente Souza, vocês já me conhecem antes? Não estou a... Se eu lhe peço, é um tente de isenção porque eu estou me saindo aqui num molho bruxo, não é? Está bem? Tá. Bom abraço, pá. Olha... Desculpe lá estas coisas, mas eu tinha que lhe dizer. Um abraço e boa sorte, pá, boa sorte. Obrigadinho, pá. Adeus. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou? Sim? Está bom? Oh! Presidente! Como é que você está? Está onde? Sabe quem é que vem cá? Sim, o Augusto Duarte Espetáculo Espetáculo, é? Espetáculo, mas eu não ganho com iguais há tanto pão Mas isso aí tem que... Isso aí tem que ser... Só um jeito é trabalhá-lo Toca andar Toca andar Toca andar? Sim Toca andar Mas é mesmo? É É Toca andar mesmo, viu? Ok, até logo Estamos lá Estou amigo Então, meu amigo Está nas Antas? É sim, eu estive no estádio Quando você me ligou Estava reunido lá no gabinete do presidente Estive no estádio com ele Pois bem, pronto, pois bem Gostou do gabinete? Gostei, está Por que eu voltei agora ao presidente Estive a tratar com o presidente Aquela situação do nacional de... Claro, claro, aquilo que você me falou, eu já sei Você está num sítio difícil, você não? Hã? Tá, agora estou a ouvi-lo bem Que eu gosto muito de ouvi-lo bem Mas sei uma voz forte, eu ouço, pão Digo eu Que eu disse a ele Que o clube, a cidade, as pessoas precisam ver... Toda a gente O país, cara Não diga só a cidade que é pouco para ele, caralho Não Mas eu não cheguei ao país Eu sei, eu sei, eu sei Senão o homem ainda ficava com o pau ao tempo Tenho que o ser Prontos, meu amigo, fico feliz por si, pô Pronto, agora... Agora... Temos que almoçar os dois, não é? Hã? Se calhar amanhã almoçamos, não? É, hoje uma coisa Diga Precisava que você me disse Você tem que ligar lá na coisa É a equipa de arbitragem do... Quem vai fazer da equipa de arbitragem do Silvio Vicente Sporting É Paulo Prático, quem mais? Eu amanhã já lhe digo isso, logo de manhã Ah, estou amanhã de manhã? Estou amanhã Mas se você tiver o jogo de ontem, alguém lhe vê isso, pô Ou é que não tem onde estou, pô? Tá bem Tá amigo Mas também, você hoje não vai tratar de nada De tratarmos amanhã os dois, pô Não vai tratar, não é... Tá bem, eu ligo-lhe amanhã amanhã Esteja descansado Até logo, até logo Tá, um abraço, até logo Até logo O meu amiguinho, como é que está? Bem, graças a Deus, e vossa excelência? Eu estou com aquele aço máximo Ontem liguei para o meu amigo Mas o meu amigo devia estar naquele treinamento Estava, exatamente, exatamente Estava naquela hora e disse assim Deve estar a treinar Nem mais Ou de cima para baixo Ou de baixo para cima Ou está mesmo a treinar Estava mesmo a treinar Estava mesmo a treinar Estava mesmo a treinar É... O meu amigo Tem disponibilidade Logo de tomar um café Porque eu... Assim, depois... Mais para... Mais para o final do treino, não é? Está bem Pode ser, hein? Sei lá E a que horas é que o meu amiguinho Dizia que tomava um cafezinho? Não sei Que horas é que ele está disponível? Não, o amigo, o amigo, o amigo Olha, quatro horas, não Das quatro até às cinco, não Pronto Porque eu tenho compromisso Que eu vou estar ali Com o padre da freguesia das Antas Ah E eu vou estar ali Com o padre da freguesia das Antas E pronto E num dos... Pronto E eu depois às seis e meia vou treinar Hum E depois lá vou treinar às oito e meia Venho e... A que horas é a seleção? Mais nove e um quarto Ora bem Nove e um quarto Começa assim a ficar um bocadinho apertado em termos de horário Começa assim Então o melhor é nós chegarmos para quinta-feira Quinta-feira E tomámos um cafezinho Exato Tomámos um cafezinho Pronto E... Na quinta-feira então eu ligo para o amiguinho Está bem? Está combinado? Está combinado Aquele abraço não é? Está um grande abraço Qual que ouviu a minha mensagem? Ouvi sim senhora Também estava a treinar Estava a treinar E eu vi aquilo mas ficou tudo muito bem Que espetáculo Espetáculo Muito bem amiguinho Mas nada Nunca falha Nunca falha É... Aquela coisa É isso né Um abraço Como é que está meu amigo? Sempre vem cá ou não? Hã? Sempre vem cá ou não? Eu vou tratar disso Mas já tratei do... 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 condições de tomar nota de um apontamento, por favor? Estou sempre em condições, diga. Sempre em condições. Então é assim, o nosso amigo Sono, o nosso amigo Sono, ficou de entregar num hotel em Coimbra, num hotel em Coimbra, quatro minutos para o jogo de Manchester. Então agora há a solução, porque a pessoa não podia estar mais à espera. Sim, é igual a igual. Então é enviar para o apartado 185. Mas isto é enviado se calhar não chega, pô. Não chega lá a tempo. E para onde é que é? Apartado 185, João Rosa Penicho. Regengo 7200, Regengo de Moçaraes. Regengo de Moçara em Regengo, pá. Mas pouco o amigo Sono. Mas ele levou para entregar, caralho? Mas eu sou uma coisa, piroca dentro das calças, nunca fodeu mulher nenhuma na vida. A não ser que a mulher se meta dentro das calças, caralho. E que as calças sejam largas, que não foi o caso. A não ser que ele queira fazer para o filho já sou lá, problema dele. É melhor mandar. É melhor mandar. Ok, meu amigo. Olha, até logo, obrigado. 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 Obrigado.